O Centro de Monitoramento e Alertas Naturais estima que no Brasil, 10 milhões de pessoas estejam vulneráveis a eventos climáticos extremos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, assegurou que o governo do presidente Lula trabalha para conter o avanço das mudanças climáticas ao reduzir o desmatamento na Amazônia e se adaptar aos efeitos de um processo que já está em curso. O que nós temos que ter é sistema de alerta rápido, áreas de fuga, como é que as pessoas estarão se protegendo para não perder suas vidas e ter o mínimo de prejuízo possível. Mami Mizutori, representante da ONU para a redução do risco de desastres, defendeu que os governos parem de apenas responder aos fenômenos climáticos extremos e se mostrou otimista em relação ao Brasil. Acabamos de ouvir da ministra Marina Silva um apelo tão forte para a adaptação, mitigação e transformação do clima. Portanto, acredito que o Brasil está bem posicionado para ser um campeão para toda a região e para o mundo, para a redução do risco de desastres, prevenção e, é claro, ação climática. O cientista Carlos Nobre, co-ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, como integrante da equipe de especialistas que compõem o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, afirmou que manter a Amazônia de pé é a chave para evitar novas catástrofes. Ainda assim, ressaltou que há uma urgência para, além de reduzir as emissões, proteger a população de futuros desastres. E, num país como o Brasil, nós temos um enorme desafio de fazer as populações muito menos vulneráveis a esses extremos climáticos que já estão ocorrendo. Então, há uma gigantesca urgência também, além da mitigação da redução das emissões, fazer com que a sociedade brasileira seja muito mais resiliente aos extremos climáticos que já estão acontecendo. O estado do Amazonas sofre, neste momento, com uma seca extrema que ameaça o abastecimento de meio milhão de pessoas. A isto se somam as inundações do mês passado no Rio Grande do Sul e as chuvas recorde de fevereiro em São Sebastião, no litoral de São Paulo, com deslizamentos que mataram dezenas de pessoas.